A rede de supermercados Super Mufato está realizando o saldão anual com quase 3 mil itens em promoções. Todas as sessões da loja estão com preços promocionais, com mercadorias até abaixo do custo, incluindo os itens que integram a lista da cesta básica, o setor de bazar, toda a linha de eletrodomésticos, televisores, aparelhos de DVD, geladeiras, computadores, máquina de lavar, entre outros. Destacando também a linha verão, camping, praia e piscina. Os eletrônicos são produtos do monstruário e do estoque, que chegam a metade do preço. Alguns produtos estão ofertando 70% de desconto. Após as compras de final de ano, esse é o momento exato para os clientes aproveitar as promoções. Aqui no nosso setor de eletro, são várias ofertas, né? Temos aí várias promoções, começando esse ano com o saldão de balanço, né? Saldão de balanço anual, né? Que é o novo tema aí do Super Mufato, né? São aí várias ofertas imperdíveis, né? Você aí, no cartão Super Mufato, você pode comprar até 15 vezes e nos demais até 10 vezes. Pra todos os produtos que tem na sessão de eletro? Olha só, é pra todos os produtos, viu? É pra todos, desde o mais barato até o mais caro. Além também dos eletro, tem várias outras promoções o Super Mufato está oferecendo ao cliente? Exatamente, no setor de mercearia temos aí a promoção em óleo, em açúcar e em cesta básica em geral, né? Óleo, açúcar, arroz, em todo o setor. Feijão, né? Também é na cesta básica em geral, vamos dizer assim. Nessa época do ano também as pessoas saem pra viajar, tem camping também no Super Mufato? Exatamente, bem lembrado. Lá no nosso setor de bazar temos também, né? O setor de camping, né? São várias ofertas aí em barracas, em cadeiras, em mesas. São várias ofertas e também você consegue parcelar no cartão Super Mufato e até 6 vezes no nosso bazar, viu? Após as compras de final de ano, os clientes que não aproveitaram as promoções que o Super Mufato ofereceu no final de ano, pode estar vindo janeiro que está aproveitando essas promoções? Exatamente, vamos aí, está emendando já fevereiro também, já buscando o carnaval com várias ofertas, né? No setor de bebidas também, pra você mesmo realmente economizar neste ano aí de 2010, viu? Pra aproveitar nesse saudão, até que dia o cliente pode estar vindo no Mufato? Olha, o cliente pode estar vindo aproveitando esse saudão anual até dia 9, viu? Mas passou o dia 9, vamos estar com várias outras ofertas, é novidade para o nosso cliente todo dia, hein? Música Música